Ah, sábado aqui nessa obra, que cheio de bosta, bosta de gato, ai nojeira, pena de pombo, buraqueira pra tampar dos infernos, ah, muito serviço pra fazer, tem que fechar as janelas, mas eu tô fechando aquelas ali, aí passar a tela aqui, pra nem entrar pombo, nem morcego, tá ligado? Porque aqui tá dando muito pombo e morcego, tá cagando aqui dentro tudo, uma caveiraiada de pombo morto e morcego, que puta que pariu, aí eu vou fazer a armação dessa janela, daquela porta ali hoje uma vez, vai deixar no lugar, aí eu vou ter que comprar mais tubo pra não fazer aquilo ali, comprar mais 4 tubos, comprei 6 ontem, mas não deu não, vou ter que comprar mais 4, e não,